Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus. Mediante as experiências educativas que o mundo vive, nesses momentos em que enfrenta a pandemia, é importante relembrar ou lembrar o que a doutrina espírita esclarece sobre os flagelos destruidores. No livro dos Espíritos, editado desde 1857, os Espíritos esclarecem sabiamente o assunto, ao responderem os questionamentos que Allan Kardec formulou nas perguntas, que vão das questões 737 a 741. Vejamos então os pensamentos que constam da resposta dos Espíritos sobre o motivo dos flagelos destruidores na questão 737. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas. E para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. E lucidações que acalmam. Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro no enfrentamento do coronavírus. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Música